Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar sobre um jovem aí cujo primeiro amor foi uma barata. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na ícola de informação, vários links, sendo que um deles é o Método do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente lê uma notícia dessa, a gente acha um absurdo e de fato é, né? Um jovem ter aí um relacionamento com uma barata e considerá-la namorada durante um ano. A sociedade, ela caminha para aí uma questão em relação à solidão muito profunda, né? Porque as pessoas, elas estão desistindo de ter contato com outras pessoas, às vezes por algum trauma que passaram, né? Sofrimento, que muitas vezes elas acabam optando por se relacionar com animais, com robôs, enfim, de N formas aí que tire a questão do sofrimento aí da equação. Só que se relacionar com o outro envolve alegrias, envolve prazeres e desprazeres, né? Porque o outro é diferente de mim, portanto ele vai discordar, o conflito vai existir, mas o conflito faz parte da existência humana. O conflito só vai acabar com o quê? Com a morte. Aí você não vai ter mais conflito com ninguém, você vai ficar lá deitadinho debaixo de sete palmos. Enquanto a vida, a vida ela é premiada por altos e baixos, né? É normal isso. Você vai conhecer pessoas que vão te fazer muito feliz, outras nem tanto. Evitar este conflito pode ser, claro, uma opção. A pessoa fala, não quero, não quero mais me relacionar com ninguém. Só que essa opção não pode resultar em dor, né? A pessoa também não pode escolher não se relacionar com alguém, mas ter aquele vazio dentro de si que fica tamponando com barata, com animal, com robô. Enfim, é uma questão muito delicada que precisa cada vez mais ser discutida. Então esse jovem, ele tinha essa barata como namorada, a Lisa, né? Inclusive ele falou que ele imaginava sonhos eróticos com a barata, aí ele imaginava a barata grandona ou ele pequenininho do tamanho da barata. Enfim, é uma coisa bem patológica, né mãe? Bem doentia, né? É muito triste, né? Geralmente são pessoas também que têm dificuldade de socialização, né? Tem dificuldade de conversar com uma garota, de trocar uma ideia. É uma questão bem difícil que tem que ser aí contornada com muito tato, tá? Então assim, a barata morreu. E o que ele fez? Ele comeu a barata. Comeu a barata. Comeu. Comeu mesmo. Porque ele falou que era uma forma dela estar sempre dentro dele. É uma reportagem assustadora, de fato, né? Mas eu falei, eu vou conversar sobre isso porque a gente precisa falar sobre o solitão. Porque a barata, ela anda, ela vai embora e fica no lugar, né? Eu acho que ele prendia, ele acabava prendendo ela, sabe? E, gente, o que que dizer disso, né? De um jovem que... Aí, ó a carinha dele aqui. Ela foi o meu primeiro amor de jovem que namorou a barata, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vou deixar o link aqui pra vocês verem melhor, né? Porque não sei se tá dando pra focar. Mas, enfim, quando eu li essa reportagem eu fiquei passada. Olha ele segurando a barata, mãe. Olha ele segurando a barata, gente. Eu não sei se dá pra ver. Ai. Mas se fosse um cachorro ainda, pago mais uma barata. Nem cachorro, né? É, o cachorro a gente tem que pra cima. Não, mas num relacionamento amoroso não, né? É, não. É mais amizade, assim. Mais amizade. Mas barata, a barata é difícil, né? É que barata é difícil até de imaginar você ter algum tipo de relacionamento com barata. Eu até entendi o que você quis dizer agora. Eu entendi. Porque o cachorrinho, pra ter amizade, ele responde a nossa carícia. Ele balança o rabinho, ele dá sinais aí de respostas, né? Agora a barata não balança nada. As anteninhas a gente nem consegue ver direito, né? É. As patinhas. Ai. A gente ri pra não chorar, né? Mas é isso. O que você achou dessa história tão bizarra, gente? É. Claramente esse menino precisava de um acompanhamento psicológico também, né? Porque isso beira aí algum transtorno. Me deixe aqui embaixo nos comentários, sua opinião é muito importante pra mim. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!